Os benefícios do chá de alfazema para a saúde. A alfazema de nome científico, lavândula oficinalis, é uma planta aromática, também chamada de lavanda, muito utilizada na aromaterapia, na cosmética e também na medicina alternativa para diversas aplicações. Um arbusto de pequeno porte, com flores azul-violetas de aroma penetrante, originária das regiões mediterrâneas. Algumas indicações de uso do chá de alfazema. Problemas de pele, como Absessos, acne, dermatites, eczemas, feridas, limpa, amacia, acalma pele, picadas de insetos, psorias e queimaduras. Doenças respiratórias, tais como Asma, bonquite, tosse, catarro e gripes, asfixia, sinusite e resfriados em geral. Problemas gástricos Estômago, baço, enjoo, gases, dispepsia flatulenta, náuseas, perturbações, Atribuações gástricas, e fígado, abatimento, atônia dos nervos encefalurraquidianos, apoplepsia, cefalalgia, desmaios, depressão, enxaqueca, epilepsia, espasmo, insônia, nervosismo, pressão alta, hipertensão, tensão nervosa, síncopes, vertigem e ansiedade. Disfunções menstruais e urinárias, como Anúria, amenorreia, leucorreia, congestão linfática, gota, dores reumáticas, artrite, contusões, paralisia, tensão muscular, fraqueza cardíaca, neurose cardíaca e problemas circulatórios. O chá de alfazema tem como princípios ativos, comarina, taninos, saponinas, princípio amargo, óleo volátil, linalol, com perfume característico da alfazema. Propriedades da alfazema Analgésica Antiasmática Antiemética Antileucorreica Antirreumática Antianêmica Antinflamatória Anticonvulsiva Aromática Antidepressiva Aromatizante de cabelo Antiespasmódica Antisséptica Antimicrobiana Antiperspirante Béclica Carminativa Calmante suave Colargoga Calmante dos nervos Cicatrizante Desodorante Descongestionante Diurética Diaforetica Digestiva Estimulante mental Heminagoga Excitante do sistema nervoso Estimulante da circulação periférica Indutora do sono Hipnagoga Oftalmica Parasiticida capilar Purificante Refrescante Repelente de insetos Ruberfaciente Relaxante muscular Sudorífica Sedativa Tônica dos nervos Tônica capilar Tônica do estômago Vermífuga Aromaterapia Antiestresse Regenerador da pele Relaxante Combate as rugas As partes usadas da alfazema são suas flores, folhas, haste para fazer chás, óleo essencial ou para usar na culinária. A erva pode ser encontrada em farmácias de manipulação, feiras livres, lojas especializadas em chás e lojas de produtos naturais na internet. Modo de preparo do chá Coloque uma colher de sopa de sopa de alfazema em uma xícara de alfazema em uma xícara de água fervendo, tampe e espera mornar, coe e beba. Pode ser adoçado com mel. Deve ser ingerido três vezes ao dia. Consuma o chá até os sintomas da enfermidade desaparecer. O chá de alfazema é de uso interno e externo. Você pode beber ou fazer compressas e massagens. Esse chá é maravilhoso, então aproveite todas essas propriedades da alfazema que são benéficas para a saúde geral do corpo. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.